Salve meus lindos, salve minhas lindas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou trazer uma novidadezinha pra vocês Tem gente jogando em Verdansk em 2023, galerinha É isso mesmo que vocês estão escutando Olha, o que acontece? Um cara, um brasileiro, conseguiu entrar em um foro gringo E os caras, os gringos, opa Os gringos estão desenvolvendo Verdansk de novo Não é que estão fazendo do zero Pegaram o jogo que não foi atualizado Certo? No caso, o próprio Call of Duty Warzone O MW 2019 E lá tinha um mapa de Verdansk, mano Da Season 3 Aí craquearam o jogo Os caras são ninja, velho Os caras são ninja Quem trouxe esse conteúdo pra gente foi o Gabriel, tá? Vou passar aqui o canal dele O MW Gabriel Mano, os caras, muita gente boa Muita gente boa Colei ontem na live dele E... Colei também no vídeo onde ele ensina do zero A como você tá baixando e jogando também Você também pode jogar Então, primeiramente, como é que você vai jogar? Você tem que baixar o jogo, claro Junto com o crack Bem atualizadinho Os caras tão mexendo nisso ainda Os caras tão desenvolvendo Acredito que fique melhor a partir do tempo E... Não sei se for o caso De... Um dia a gente poder voltar a jogar Verdansk de novo No modo online, tá gente? Aí teria que comprar um servidor Botar pra rodar Sofreriam processo Tá entendendo? Mas eu vou te falar aqui Os caras dá jeito pra tudo nessa vida Só não dá jeito pra morte E esse aqui é o Discord dos caras Eu vou deixar aqui na descrição do grupo Do... Do grupo que do... Do vídeo Pra vocês, tá? E desde já Se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo Deixa o like Se inscreva E bora continuar com o vídeo Pra vocês baixarem o jogo Você tem que entrar aqui no Discord Entrou no Discord Você não vai ter que fazer a validação Validação é Validação é Tá no dicionário isso, né? Enfim A verificação Verificação é o nome Vamos lá Vocês vão ter que se verificar aqui No Discord dos caras É tudo inglês Aqui é gringo, mano Os caras é tudo gringo Vocês vão ter que se virar aqui Vai pegando Se não vai entendendo Vai traduzindo Beleza? Primeiro Vocês vão vir aqui, ó E vão baixar O... O Arzone aqui, ó Nesse aqui de baixo, ó Baixou Ou tá No vídeo de... De Gabriel aqui Tem tudo, mano Tem tudo O cara ensina tudo aqui Realmente como é que funciona Vocês vão entrar lá com calma No canal dele Vou vir aqui, ó Em vídeos E vai vir nesse vídeo aqui Nesse vídeozinho aqui, ó Nesse vídeozinho aqui, ó Como jogar em Verdunça em 2023 Vocês vão conseguir jogar Tá bom? E aí O que acontece? O que acontece? Vocês vão pegar aqui Vou baixar Depois vão vir aqui Downloads Eu tô baixando Eu não fiz ainda Mas eu vou trazer pra vocês Atualizadinho Do jeito que funciona Tá? Vamos vir aqui no Discord Vamos baixar tudo direitinho aqui O certo mesmo é vocês Lá no vídeo dele Tá? Eu não vou prosseguir aqui Com o modo de instalação, não Vou deixar pra vocês E no vídeo dele Tá? Vou deixar só o Discord E o link do vídeo Digo, do Gabriel aqui Ok? Aqui na live dele ontem Ele tava jogando, mano E vou deixar aqui um pouco Do vídeo passando pra vocês Verem como é gostoso de ver, mano Até a jogabilidade Tudo Tem como você jogar com bot Tem como você fazer loadout Tem como você botar a skin na arma Mano, muito massa Tem muito bug Até porque tem fase de teste Fase de preparação Fase de adaptação Tá entendendo? E é isso Bora lá Bora ver aqui Como é que foi Uma préviazinha Do... Da live De ontem Certo? Só botar aqui pra vocês escutarem Mano, a música do oitavo gás já, velho Oitavo gás, mano Nossa, aqui não tem nada Mano, olha só Isso são mais áreas Que o cara tem que retrabalhar, entendeu? Se voltar Já me tá aqui na água várias vezes Procurando É, mano Esse bunker aqui era coisa de maluco, velho Ele tá voando aí igual doido, galera Porque... Na minha vida Ele tá aí tipo Naquele modo assistido Não tem do... Do CS Do modo espectador Deixa eu adiantar aqui um pouquinho Só pra vocês verem Aqui tá o... O lobbyzinho Deixa eu ver se eu consigo fazer Ah, não dá pra pegar, mano Cara, é muito triste não ter colisão, velho Muito triste, mano Tem muitos lugares que você não pode andar ainda, sabe? Então era isso mesmo que eu botei no link Ai, ai, mano Cadê? Eu vou pôr uma hora aqui Que ele tá cheio de bote Eu quero entrar aqui no bunker Pra ver uma coisa Olha como é que era o GQ, tá ligado? Ele consegue jogar Olha o pro resto da SVD Muito clean É, cara Não era uma arma boa, mas era Eu vou até parar de andar aqui Pra ele não ver que eu sou ruim, entendeu? Ele só assim Pô, esse cara aí joga muito mal, velho Eu vou até ativar o noclip, tá ligado? Brincando, Blade Caraca, fiquei até emocionado, mano Quando eu crescer Eu quero ser igual Pô, nem se eu crescesse Nem se eu nascesse de novo Tem uma parte que ele tá iniciando a partida normalmente aqui, ó Claro que, galera Aqui não vai ter Não, rapaz Vocês querem copar pra onde, mano? Não vai ter personagem, né? Deixa eu tirar minha câmera aqui da frente da É, caraca, velho Tô muito feliz Não vai ter personagens Porque até porque não tá online Ficava de lagar, ó Ficava liso, tá vendo? Ficava lisinho Apareceu o minimap, apareceu tudo Aí Depois bugava de novo Aí eu peguei poder de parada Se eu não me engano Eu matei um cara Eu matei esse cara aqui Mas acho que ele era bot É player de alto nível aqui, ó Dei drop shot no bot, velho Foda-se Aí beleza Aí depois eu morri pra esse cara aqui, mano Eu tô procurando aqui a parte, velho Tipo assim, não tava aparecendo hitmark Não tava aparecendo nada, entendeu? Eu escutei esse cara Aí eu atirei nele Só que não sabia se tava pegando ou não Não tinha hitmark, não tinha nada Não tinha nem hit Aí o cara me concursou e me matou, entendeu? E tá vendo? Isso é player, mano Eu tava jogando com player, cara Pô, vai falar que isso daqui é bot, tá ligado? Pô, isso daqui é bot, mano Eu sou... Não sei nem quem eu sou, velho Mas é isso, cara Se a história é sendo feita, rapaziada Daqui é a história sendo feita, mano Os caras vão reviver esse jogo Os caras vão reviver Aqui vai ser Warzone e Plutonium Rapaziada, tem quase 40 cabeças na minha live, velho Muito obrigado a todos, velho Muito obrigado mesmo, velho Sério, mano Mano, quem puder é também, ó Tá deixando a doação pra ele lá Se inscrevendo no canal O Gabriel, mano O Gabriel Trazendo esse conteúdo muito top pra gente Mas vambora, né, cara Drop shot nos bots Sério mesmo Só a gente tá revivendo isso O cara me amassou ali, mano Fui finalizado Depois que eu amassou Hoje você não vai Não vou ver, não Caraca Na vida de muita gente Caraca Eu tô muito feliz, muito feliz Então Vambora Vamos ver aqui o Banquei11 Eu tô tendo aqui a minha câmera Lá me esperando E caso vocês queiram Vocês façam a doação aí, mano Eita porra O cara O cara merece O Banquei11 é pra cá É pra cá, achei ele Então O grande medo da atividade É pra você É De agora O grande medo é atividade Ajudar o cara Ajude Porque acredito que ele vai trazer Muito mais conteúdo como esse Assim como eu também, velho Vou trazer muito conteúdo pra vocês Nesse naip Desci Que eu sei que vocês gostam Tem alguma coisa Não tem Opa, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é um Peraí, rapidinho Tá aí, ó Tem um montão de inscritos, velho Muito obrigado Todo mundo se inscreveu A livepix dele 1953, muito obrigado, rapaziada Caraca, maneiro, velho Muito obrigado Já vai ajudar muito Tanto ele como eu também Porque eu fico grato também com isso É que eu não sei falar as peças do meu PC em inglês, mano E sim, 8400 16 GB de RAM RTX 30 E aqui, rapaziada Descendo Descendo do avião Esse mesmo, olha lá Que safado, velho Muito troll, mano Esse rapaz É o cara Que delícia, tá vendo isso aí Tudo bom Tudo no jogo é muito bom, velho Sinceramente Sinceramente Que delícia, tá vendo isso aí Eu amava cair no aeroporto O diabo, os caras que ficavam na torre ali Nossa, cara Esse cara, velho Chata, mano Já pensou, mano? Rebirth a 300 FPS em 2003 Ah, só bazooka na torre E você Diz aí nos comentários O que vocês faziam com os caras da torre Você era os caras da torre Ou você era os caras que ficavam odiando os caras da torre Vai até o final Vai até o final Vai até o final Ó, o gás ia vir pra lá, ó Ele cai normal, tá ligado, galera? Não sabe ele Mas tô minerando Bitcoin no PC dele nesse outro momento Pô, se tiver, mano Mesmo se tiver, mano Tem 50 pessoas me assistindo, velho Já valeu a pena Olha, troll em nada Deixa eu ver se eu consigo fazer Ah, não dá pra pegar, mano Cara, é muito triste não ter colisão, velho Muito triste, mano Galera Era só uma foto do atalada Menos mal, então, velho Então era isso mesmo que eu botei no link Quem gostou do vídeo Quem gostou desse tipo de conteúdo Deixa o like Se inscreva Tanto no meu canal Tanto no canal de Gabriel Que eu vou trazer mais conteúdos como esse, velho Que eu sei que vocês gostam demais Tá bom? Quem quiser assistir Mais sobre Vai estar no canal do Gabriel Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo Tanto da live Como do Discord E como deu o vídeo ensinando a jogar também Tá bom? É nóis Fiquem com Deus E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau